E aí pessoal, aqui é o Thiago Marcon do canal Corismo Sereno. Hoje num vídeo bem curtinho, só pra falar pra vocês aí, de uma coisa que é interessante de se fazer quando a gente tem um peixe que claramente tá com o corpo infectado com bactérias, a gente vê que tá descascando, que tá corroído, às vezes tem uma marca pronunciadamente mais clara que o resto do corpo dele, das escamas, no caso das coridoras não é escama, são formações de placas ósseas, né, chamam de peixe de couro, mas não é couro. Enfim, quando a gente nota claramente que ele tá sendo corroído por bactérias, e não é nas nadadeiras, né, porque na nadadeira acho que poderia incomodar a natação do animal. Como tratar isso, além de colocar, além de todos os tratamentos que se fazem diretamente na água, como tratar isso? A gente pega o animal e passa neomicina, que é um bactericida, né, com antibiótico tópico, diretamente onde o animal está cometido a infecção bacteriana. Passa por toda aquela região, eu já aproveitei e passei um pouquinho mais, tava bem na ponta da cauda, a câmera não tem qualidade suficiente pra mostrar, aquele pontinho mais claro ali, eu acho que dá pra ver até se vocês pausarem. E eu tava tratando na água aí, tratando as outras também, essa aí é a quarentena, né, ela não tava melhorando, eu resolvi colocar a neomicina, eu coloquei por três dias seguidos, uma vez por dia. E futuramente aí, em seguida, ela tá indo em tratamento, e logo a seguir eu posto o vídeo pra vocês de como é que foi o resultado desse tratamento aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí, só ensinando essa técnica antiga até, né? O pessoal aquarista da antiga aí deve saber do que eu tô falando, de que não é difícil tratar o peixe com infecção bacteriana direto no corpinho dele. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado, curta o vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Valeu, grande abraço, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!